Obrigada. 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 As-salamu alaykum. Alaikum Slan. Everybody, let's begin the class. A CIDADE NOVA 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 Obrigado. 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 A number of individuals. 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 Developing countries. The third world nations. Should be given. Should be provided. Experteiro, o que você quer dizer? Professional. Specialist. Professional, especialista. A especialista que usamos. A especialista assistance. A especialista assistance. e 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 Se inscreva no canal. o 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 é que, bonding between bolbola, bonding with donor agencies or countries become strong and will Will help in future projects. First view. Second view. Act number point. A large. Chunk of money. Goes back to. They are pockets. 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 They are. Donuts. Donuts. Today. Okay. It's active. Back to the. Hello. I. é não é não 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 é é é é a financial help question question others the others will however believe that such country should be given direct financial help to decide their fate second direct second view point second view point or direct because the donors keep your pocket then you can second preference restriction and donor restriction the 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 a o 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